Pessoal, vamos falar da queima de livros no Canadá. O Canadá está proibindo determinados livros, até queimando uma série de livros que tem por lá. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Mentir4, Shaolin Matador de Porco, Cabeça Livre, Gregor Brzeckiewski. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa daí. Essa queima de livros, na verdade, aconteceu em 2019, já vem acontecendo desde 2019, e vai acontecer mais vezes, e está sendo autorizada pelo Conselho Escolar Católico de Providence, uma entidade que administra várias escolas na região de Ontário. A notícia saiu agora, mas isso é uma coisa que já vem acontecendo há vários tempos, desde 2019. 4.716 livros foram queimados, que eram cópias de 155 obras. Ainda tem outros 152 livros que foram autorizados a continuar nas prateleiras das bibliotecas, enquanto os 193 estão em avaliação. Ou seja, o que a gente entende é que o pessoal lá do Canadá resolveu criar um conselho que está decidindo qual livro pode ficar e qual livro não pode estar queimando os livros que eles não gostam. Isso é um precedente extremamente perigoso. Para quem não lembra dessa história, é lógico que hoje a queima de livros dos nazistas é retratada como algo ruim. Todo mundo sabe que foi queimado porque o Hitler queria fazer uma limpeza cultural na Alemanha, queria favorecer o regime, queria acabar com autores que eram contra o nazismo e coisa e tal. Então, hoje em dia, a gente encara isso daqui com uma luz ruim, realmente. E foi ruim, não estou dizendo que não foi. Evidentemente que foi. A questão toda é, é lógico que na época que isso foi anunciado, lá em 1933, isso não era visto como uma coisa ruim. Na verdade, era visto pelo povo alemão principalmente e por muita gente até fora da Alemanha também, porque lembra, em 1933, antes de começar a Segunda Grande Guerra, tinha muita gente no mundo todo que achava o nazismo uma ideia bacana, achava aquelas ideias interessantes e coisa e tal. E muita gente achou interessante essa ideia justamente de melhorar a cultura da população através da remoção de livros que são considerados ruins. Agora, me fala se não é exatamente o que está acontecendo aqui. O pessoal está querendo melhorar a cultura da população. Então, tudo bem, estou dizendo aqui que é um pretexto bacana acabar com racismo, com discriminação, com esse tipo de coisa, mas isso, em última análise, é o quê? É melhorar a cultura da população através da eliminação de livros. É exatamente a mesma desculpa que era dada em 1933. Vamos melhorar a cultura do povo alemão eliminando os livros. Isso é uma coisa que é idiota. Por quê? O fato de você queimar um livro... Ninguém está defendendo discriminação ou racismo aqui, pelo amor de Deus, de forma alguma. Mas essas ideias não vão sumir quando você some com os livros delas. É uma ilusão você achar que as crianças... Vamos supor, né? É lógico, para quem já aprendeu, já estudou, já leu esses livros, eu li muito Asterix e Obelix e parece que entrou na turma aí, não sei por quê, né? Mas, enfim... Vamos supor que eu já estou perdido. Mas vamos supor que a ideia do pessoal é, a partir de agora, toda criança novinha, quando vai entrar, não vai ler Asterix e Obelix, então ela não vai crescer com aquele preconceito e não sei o que lá, e vai se tornar um adulto melhor mais adiante. E isso é um erro, porque as ideias estão aí, elas surgem naturalmente na população. O problema é, no momento que você desmonta isso daí, tentando fazer as pessoas não terem a ideia, você desmonta, ao mesmo tempo, a questão de como você combate essas ideias ruins. A forma correta de você combater uma ideia ruim, e ninguém tem dúvida que racismo, preconceito, discriminação são ideias ruins, a forma de você combater essas ideias é com argumentação, não é escondendo a ideia da pessoa, porque fatalmente é natureza humana, se isso surgiu uma vez na história, vai surgir de novo, o mais provável é que surja muitas vezes, a verdade é essa. A argumentação é a única forma que você tem de combater esse tipo de coisa. Agora, no momento que você interdita o discurso, que você proíbe falar sobre o assunto, que você não deixa a criança sequer ter contato com aquilo, você não está prevenindo isso, você está causando um problema maior, você está internalizando essa ideia na cabeça dela e impedindo que ela seja argumentada contra, que alguém levante argumentos contra isso. Então, isso aqui é uma coisa bastante preocupante, como eu falei, isso é literalmente a mesma coisa que os nazistas faziam. O pessoal da esquerda adora dizer que não, que não é nazista, que é antifascista, não sei o que lá, mas adotam as exatas mesmas ideias na tentativa de controlar a sociedade, de achar que eles conseguem com um grupo, um conjunto de regras, de normas, de conselhos, de ações, controlar a sociedade. Não conseguem. A sociedade é um organismo vivo por si só, ela tem ideias por si só, essas ideias vão sempre surgir e é preciso usar o argumento, é a única forma de se direcionar a sociedade para o bem. Pois bem, o que eles falam aqui é que o Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, está planejando aí, coisa e tal, ele gostou dessa queima de livros, dizendo que é uma reconciliação com as pessoas indígenas, com os indígenas canadenses e coisa e tal, para retirar esse tipo de coisa, que vamos fazer uma pacificação e coisa e tal. É, o problema disso é aquela velha história que eu falo para vocês, é mais uma vez o governo tendo uma ideia idiota para corrigir uma ideia idiota anterior do governo. Porque, na verdade, o grande problema do Canadá é que justamente, embora seja um país esquerdista, socialista, liberal, a história do Canadá é bastante triste em relação a isso. Veja, nós brasileiros estamos nesse mesmo balaio, não tem como sair disso não. Todo mundo aqui nas Américas, todo o pessoal que chegou da Europa aqui nas Américas e coisa e tal, teve muita gente que teve muita violência, teve realmente muita gente que matou índio à vontade, tratou índio como cidadão de segunda categoria, mas talvez poucos países tenham chegado ao nível do Canadá. Por quê? Porque o Canadá tentou manipular as populações indígenas, fez experiências de saúde com populações indígenas, fez coisas absurdas. Isso aqui é só um caso que eu estou falando aqui, mas se você procurar a história do Canadá com relação a populações indígenas, você vai ver que é particularmente cruel. De novo, não estou dizendo que aqui no Brasil foi muito diferente, não. Aqui também houve muita violência, vocês sabem a minha posição sobre isso, eu acho que é um erro você dizer, por exemplo, que todo filho de português com índio é estupro. Não, não é. Teve muito casamento consensual, teve muito encontro consensual, e se é consensual não é estupro. Ah, toda a terra foi roubada de índio. Não, teve terra que foi comprada, teve terra que foi abandonada, teve terra que foi trocada por alguma coisa, então não foi toda a terra. Mas não tenha dúvida, teve muita terra que foi ganhada, que foi conquistada na base do sangue, teve muito assassinato, muita morte de índio aqui no Brasil. A nossa história não é bonita nesse aspecto, não tenha dúvida. Mas a do Canadá é particularmente ruim. Se vocês começarem a estudar isso daí, esse caso que eu estou levantando aqui, eu quis pegar só um de exemplo, mas o caso lá no Canadá foi muito mais embaixo o buraco. Eles realmente exterminaram várias etnias de lá, tiveram, e pior, coisa do governo, mesmo o governo fazendo campanha para testar remédio em índio, para fazer não sei o que lá com índio. Cara, realmente é assustador. Usavam índios como cobaias para diversos remédios, diversas vacinas. Enfim. Daí eles ficam com essa ideia de que não vamos fazer uma ideia, vamos pegar uma ideia nazista para tentar resolver um problema que eles mesmos, os socialistas do Canadá, causaram lá no século passado. É o que eu falo. É a história dos governos. Fazer uma merda hoje e amanhã fazer uma outra merda para tentar justificar a merda que fizeram antes. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.